O Máximo e Mínimo é perto do túnel também. Quem está no Máximo e Mínimo? Você vai ver, tem um túnel lá. Essa é a bandagem de cabeça. Mais elevated. Visado, visado! Por favor me finalize! Abro 2 com o bravando bravo! Não tem voca! A todos os pedra de transaxe é pra valer!